Música Hello guys, you are watching HPTV, you are Kuki Zamanahai Vee The Youngster and I am your host Nahid, welcome to your favorite show City Trends جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں شہر کے فیشن اور ٹرنٹ کے بارے میں جتنا ضروری ہوتا ہے خود کو اچھا اور سندر دیکھنا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے گھر کا بھی خوبصورت دیکھنا اور اس کے لیے ہم ہر طرح کے جتن کرتے ہیں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں جائیں تو ہم سکون محسوس کریں ہم اس کے انٹیریئر کے لیے کئی آئیڈیا آپ کو دیتے رہتے ہیں تاکہ آپ اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکیں بل یہ سوچئے کہ گھر کے لیے اور کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں ظاہر زی بات ہے فلور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے فلور ہی نظر آتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کاپٹ بل آج کے اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گی کیا کچھ نیا ٹرنٹ ہے کیا کچھ نئے فیشن اور سٹائل میں آپ کو کاپٹ ملیں گے تاکہ آپ اپنے گھر کو اور اپنے رومز کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں جتنا ضروری کاپٹ ہوتا ہے کہ ہم اچھا اور بہتر کوالٹی کا اور اپنے روم کے انٹیریئر کے اکارڈنگ کاپٹ خریدے اتنا ہی ضروری ہوتا ہے روم کے لیے اچھا ڈومٹ خریدنا مارکٹ میں کیا کچھ نئے ڈومٹ اوالیبل ہے چلیے دیکھتے ہیں مارکٹ میں اچھا E aí E aí E aí E aí E aí Quando você compra ou não quiser comprar, então o que acontece na mente e o que você vê e o que você vê? Outra coisa é que a maioria tem que o que a gente vê que o que o que é o que é a roupa de roupa de roupa é que é uma roupa de roupa de roupa ou não é que é muito bom mas também tem muitas coisas o que você precisa de comprar o carpeiro. Então, vamos lá, Rakesh Jai, sabemos que antes de tudo, o que há algo de novo no mercado? Rakesh Jai, o que há algo de novo no mercado? Carpeiro, hoje em dia, é muito grande. Hoje em dia, há uma outra coisa. Carpeiro, basicamente, o que era anterior, que era tradicional, como usava, o que é uma coisa que eu digo que é um tipo de roupas, hoje em que eu tenho um tipo de roupas, isso é um tipo de roupas, são muito薪os, tem uns técnicos que você vê que a gente vê que o look de uma perspectiva é uma olhada para você. A parte da sua parte, tem uma coisa que também tem uma coisa e também tem uma coisa em sua parte, se usamos com um tipo de roupas, então, a gente vê que isso vai ficar muito bons e o que você gostaria de ser muito mais para você, então, a gente tem uma parte de roupas, são muito confiante isso tenhous é uma idea牧ila com a grands um . . . . . . . . . E os Exteriores... A Mrs. Suízes, Colores e Meríssimos... Nós estamos usando o consumo de todos nós em casa... Em uma sala de casa... Como se vê... Carpetualmente tem diferentes diferentes diferentes. Ou fazendo uma limitação de coadinha... Nós estamos hoje em uma pessoa que formem um memeiro e que serve melhor. É uma qualidade, é uma merita... Dese количество depresenta de uma marquinha... Então aqui temos um plano de Floral, Dementia e Dementia... Tem várias coisas em carpetes. Se você sabe que isso é minha forma, você tem que se trata... e com o método de mails, para ir ao lado, para ir ao lado, para ir ao lado, para ir ao lado. São tantas coisas, não estão em carpetas hoje em dia. A boa coisa que eu conheci é que o que você precisa de uma coragem de carpet, porque normalmente pessoas levam carpetas e usam de full-time, mas não fazemos o que fazemos. Cada coragem de carpetas se fazemos. E só isso é o que a gente tem ainda de rain season, se tornou casso-nos. Então, talvez possui carpas, eles poderiam também e a small way of carpas. Veja que carpas você a forma mais simples que você pode levá-los em qualquer modo para fazer um dos braços ou algo mais do que você compre. O que você quer fazer isso? para fazer uma coisa que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu preciso para que o carro se tornasse bem. Ainda, quando eu conheço, que a gente tem que ter um remédio de carpeira, o carpeira também tem um gosto de carpeira. Mas, a gente vê que, quando a gente quer comprar um carro, nós não temos que usar um carro para o carro, ou não, se precisar de carpeira, ou se precisar de carpeira, se precisar de carpeira. Se você quer comprar um carro para o carro, prazer o O site que a gente vê que você tem você a mais de uma maneira de ira, pois em um lugar dentro de um lugar, onde todos os lugares chegaram. Na verdade, você também pode chegar no e. então a dermatória onde você tem a mais de uma criança, algo que você tem, a maior parte dessa funcionária. E as designing também você tem que ver com a conexão, o acordo com a combinação de uma média de um colour, a água em trofete, tem que irmos com novas camas, de uma forma de uma forma de um site. ボras, você tem que isso de uma forma de ter um site, o dia também tem que ter que ter uma situação, o trabalho evidado que todo nosso lado nos encontramos, se alguém tem uma forma... é uma pessoa que tuas somente com você também tem uma nova camisa, eles usam em fragilares, apenasossas cabras mundas... após as suas camisas possíveis, existem aqueles camisas de somente em lamente... não temos uma e Shut-A-C, não precisa de somente se preparar, mas em forma como se guardar na tonka. Pelo aberto a nossa cama, nós colocamos a sua cama até o nosso corpo onde estamos colocando uma nova camisa, nós colocamos um dia para um corpo, mas o eu tenho que ter que ficar com uma camisa. e o dia de novo um o que nós achamos que nós achamos não só olhar para não se achar que nós achamos um 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 Dê-na-zororí é Bem, vocês já sabem que Dormit que bárena Dormit, antes de nos explicar O que é uma variedade, o que é uma nova Hoje em dia, Dormit Dormit, é uma grande range Nós estamos confiçando em que o que apresentamos Porque Dormit Dormit, as coisas são as coisas Drying room, living room Entrance, shower mats Balcones Balcones Dormit 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 E éra, затем Dormit Dormit Que faz Dormit 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 Ad Dormit Dormit em que há algum tipo de trend ou algum estilo. Mesmo que você também recebe um bom pattern de domingos. Porém, o maior problema era de domingos em que forma de domingos. Mas agora você recebe um bom pattern de domingos. O que é que você escolheu, mas o problema é que nós precisamos de nosso bairro para o bairro para o bairro para o bairro. isso tudo que você pode encontrar, mas o que você pode usar em sua casa, mas o que é algo novo é? Então, vamos saber. Eu vou falar aqui, que é o bedside runner, que hoje em que há mais um novo trend, o que é algo que está disponível no mercado? Como que a gente precisa de carpet, então, hoje em dia, o bedside runner é muito importante. Porque, antes de entrar em casa, Se inscreva no canal. o 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